E o que você faz hoje em dia, assim, da vida pra se manter e tal? Eu tô trabalhando numa clínica, né? O pastor vendeu a clínica, ele tá vendendo ainda, né? Agora faz pouco tempo que eu vim pra Muginho da Clínica lá, né? E eu tô aí na luta, né? Faço um biquinho ali, um biquinho aqui, né? Vivo com a minha irmã, que eu não vou ficar pra ali com ela, dependendo é que eu não faço isso. Mas o único lugar que eu tenho que ficar um pouco é ali, eu tenho outra, minhas irmãs, entendeu? Mas eu não gosto. E aí foi onde você arrumou seu amigo, né? Hã? Você arrumou seu amigo que grava com o tio Pablo. O Pablo faz tempo que nós tá junto. Faz tempo. Mas foi na cadeia que você conheceu? Foi fora? Eu saí da cadeia. Saí. Ele foi buscar o tio dele. Lá em Bagongó, ele foi buscar o tio dele, aí ele ficou feliz de me conhecer, ele já via falar muito. Aí fizemos uma amizade. Aí troquei um prozeiro, fazer um livro, pra fazer um monte de coisa. Como nós tá aí. Até hoje. E tamo na luta aí. Tchau. 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 Tchau.